A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica celebrou 75 anos em Portugal. Caso para dizer que 75 anos é uma vida. Hoje no Especial Saúde vamos saber o que mudou nestes 75 anos na saúde em Portugal e que papel teve a indústria farmacêutica neste contexto. Para já, vamos à história. A Apifarma foi fundada em 1975, sucedendo ao Grémio Nacional dos Industriais de Especialidades Farmacêuticas, instituição criada em 1939. Atualmente representa mais de 120 empresas responsáveis pela produção e importação de medicamentos para uso humano e veterinário, vacinas e diagnósticos in vitro. A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica celebrou recentemente os seus 75 anos, um marco histórico assinalado com a edição de um livro institucional sobre o papel da indústria farmacêutica em Portugal ao longo dos anos. Francisco Cortes Pinto, primeiro presidente do Grémio, salentava em 1939 que iremos, enfim, até onde as circunstâncias nos permitirem no sentido da perfeição da nossa indústria. 75 anos depois, o excerto abre o livro das comemorações dos 75 anos da indústria farmacêutica em Portugal. João Almeida Lopes, atual presidente da direção da Apifarma, vê no aniversário o reconhecimento do compromisso das empresas farmacêuticas com a disponibilidade em responder adequadamente às necessidades de saúde dos portugueses e de construção de soluções para o futuro do país. A indústria farmacêutica em Portugal, saber investir e saber inovar 75 anos, dá a conhecer os momentos de mudança e o que caracteriza o investimento em inovação por parte das empresas farmacêuticas associadas à Apifarma, bem como o impacto da sua atividade na saúde, na ciência e na economia. O que papel tem tido a indústria farmacêutica na evolução da qualidade de vida dos portugueses e de que forma tem prestado um bom serviço ao país é o que vamos tentar saber hoje, no Especial Saúde, tendo por base as comemorações dos 75 anos da Apifarma. São meus convidados Pedro Ferraz da Costa, ex-presidente da direção da mesa da Assembleia Geral da Apifarma, José Aranda da Silva, primeiro presidente do Infarmed e José Silva Cardoso, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem hoje aqui comigo. Doutora Aranda, vou começar pelo senhor e pela questão base. A evolução da saúde em Portugal e no mundo tem sido exponencial ao longo destes últimos 60 anos, direi eu, nestes últimos 75 anos, com o aparecimento de uma Apifarma e de uma indústria farmacêutica organizada. Que mudanças é que houve na saúde em Portugal? Não sei se é muito fácil de fazer esta evolução. Isso é um livro de história. É quase, é quase. Há um livro, há um livro. Há questões que a gente pode, são fáceis de primeira questão. Houve contribuições que tiveram a ver com a organização dos sistemas de saúde. Nós não tínhamos no século XIX, por exemplo, sistemas de saúde organizados como temos hoje. E foi mais no final do século XIX e depois principalmente no século XX que as sociedades começaram a organizar com o sistema de saúde de vários tipos. Uns financiados de uma forma, outros financiados de outra maneira, mas a grande característica do século XX é o aparecimento de sistemas de saúde organizados, com financiados, a maior parte deles com financiamento público. E isso foi um componente fundamental. Por outro lado, foi o conhecimento da ciência. Portanto, nós descobrimos no século XX coisas que eram impensáveis no século XIX e nos séculos anteriores, em termos da biologia, em termos das ciências da vida, e também da química e das ciências. Portanto, e como consequência dessas descobertas, também apareceram instrumentos ou tecnologias, como gostam os economistas de dizer, tecnologias, que no fundo os medicamentos são tecnologias de saúde, que permitiram também contribuir para essa evolução da saúde. E a verdade é que nós sabemos que a esperança de vida na Europa, por exemplo, no início do século passado, eram 40 e tal anos e hoje é mais do dobro. E para isso contribuíram não só essa evolução do conhecimento, da ciência, os sistemas de saúde e também essas tecnologias. E estes são os medicamentos. Se nós pensamos, medicamentos como nós dois os conhecemos, são relativamente recentes. Eu, quando nasci, a minha avó morreu com uma infecção provocada por apendicite aguda porque não havia pericilina. Não havia pericilina. Minha avó, portanto, não foi assim há tantos anos como isso. Os meus, tenho familiares meus que morreram com a doença vascular cerebral nos anos 70 porque, efetivamente, não havia os hipertensores que há hoje, não havia o conhecimento que há hoje dos mecanismos da hipertensão. Portanto, a indústria farmacêutica ajudou brutalmente. E foi, no fundo, a indústria forneceu tecnologias que vieram contribuir para um conjunto de outras evoluções que houve da própria sociedade e que permitiram trazer esses galhos em saúde. Claro. Portanto, eu acho que isso hoje é indiscutível. Portanto, hoje discute-se muito a questão de se gasta muito dinheiro com as tecnologias. Essa é outra coisa que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós temos que ter capacidade de avaliar. De avaliar. Mas, portanto, uma evolução positiva... E hoje há estudos que relacionam de forma muito direta, aliás, no livro. Há alguns artigos que referem a isso. No livro comemorativo do Unifício da Pifarma. Dos 75 anos da Pifarma, sim. Que há uma correlação muito direta na área, por exemplo, das doenças cardiovasculares. Sim, sim. E nas áreas dos galhos em saúde que têm a ver com o uso dos medicamentos. Claro. Doutor Pedro Ferraz da Costa. Bem-vindo, senhor. Teve ligado, de facto, à Pifarma, diretamente ligado à Pifarma, quer como responsável em laboratórios, quer como na própria estrutura da Pifarma, digamos assim. Estes 75 anos da Pifarma, que mais valia, da Pifarma, concretamente, da criação de uma associação, digamos assim, que mais valia é que trouxeram para a saúde em Portugal. Nesse contexto, ou seja, a partir do momento em que a Pifarma aparece, houve aqui alguma modificação, houve um crescimento em termos de inovação, de organização da própria saúde, ou foi apenas um parceiro que esteve lá, que esteve presente, mas que não teve uma evolução concreta, digamos assim. Não ajudou na evolução concreta. Sabe, na altura em que a indústria farmacêutica apareceu em Portugal, e tínhamos estado a trocar impressões a esse respeito, era muito notória a falta de confiança que as autoridades políticas e a opinião pública, na altura, tinham sobre a capacidade dos portugueses de terem um papel na indústria farmacêutica. E eu acho que o Grêmio, que era como se chamava na altura da Fundação, e depois a associação que lhe sucedeu, ajudaram a dar essa credibilidade por duas formas, por um lado representando a indústria portuguesa, e por outro lado acolhendo muitas empresas nacionais, que muito no final dos anos 60 e depois a seguir à nossa integração na União Europeia, se vieram a instalar em Portugal, e o setor ganhou imenso peso, porque houve também um aumento brutal do número de medicamentos expostos à disposição da classe médica, ou passou a haver meios através dos sistemas de previdência social para que as pessoas tivessem acesso aos medicamentos, mesmo que não tivessem muitos meios financeiros, e isso de facto originou um crescimento explosivo do setor. Não tem sido tanto assim nos últimos anos, temos passado por uma fase difícil, o setor passou por uma fase difícil, foi em primeiro lugar a adaptação à introdução dos genéricos, que significaram baixas consideráveis de preços, e portanto um ambiente concorrencial muito mais difícil, num país onde é difícil mudar as coisas, e portanto as empresas demoram sempre tempo a adaptar-se, e depois foi estas dificuldades onde o Ministério da Saúde fez incidir o essencial das economias sobre o setor farmacêutico, e como eu dizia há bocado, nós hoje temos que vender antibióticos sofisticados ao preço de uma caixa de pastilhas elásticas. E não concorda com essa posição, não é? Eu acho que, independentemente dos médicos terem com certeza um papel decisivo na saúde, é muito importante que as pessoas valorizem o medicamento, o seu uso de acordo com a posologia, que valorizem o que isso lhes traz de benefícios, e nesse sentido acho que é um bem profundamente respeitável. A indústria, com a ajuda da sua associação, tem-se procurado adaptar, sem grande sucesso, no que diz respeito à travagem da baixa dos preços, eu posso dizer que na minha empresa os medicamentos que são reembolsados vendem-se a pouco mais de metade do preço que se vendiu em 2008, portanto foi uma baixa brutal, e isso evidentemente liberta-nos muito os recursos para investigação e desenvolvimento para muitas outras coisas. Somente para o crescimento da indústria nacional, não é? Para o crescimento da nacional ou para a localização aqui de outras atividades estrangeiras. Nós hoje somos membros da União Europeia, portanto se virem franceses, ou alemães, ou holandeses, ou associações entre todas as empresas, isso seria bom, mas 2013 já marca de novo um crescimento da produção face a 2012. Nós tivemos quatro anos de queda sucessiva e em 2013 já estamos a recuperar... Podemos subir muito mais, Dr. Pedro Ferraz da Costa, ou nem por isso? O mercado é um mundo, com certeza, que podemos subir muito mais... Estou a falar em termos nacionais, em termos nacionais podemos... Eu nunca percebi, e tentei explicar, e se calhar tenho responsabilidade, não tenho conseguido, como é que sendo previsível que a saúde ia ser tão importante para os portugueses, nós não tentámos simultaneamente fazer com o desenvolvimento industrial associado a essa atividade, fôssemos também ir buscar mais rendimentos, porque o que o Dr. Aranda da Silva há bocado dizia do aparecimento dos sistemas que possibilitaram a segurança social e o financiamento pelo Estado das despesas de saúde, isso coincideu com o período da industrialização da Europa. Sim, sim. Foi o facto de conseguir trazer mais pessoas a empregos mais remunerados, que permitiu os descontos que financiam este sistema. Eu acho que nós podíamos fazer muito mais, temos boas condições para isso. O que é que falta? Faltam algumas coisas que era possível fazer porque... Contar de política, por exemplo? Nem por isso. Eu não contaria muito com os políticos, acho que com os reguladores, talvez. Nós, para termos um setor mais inovador e mais desenvolvido, temos que ter mais facilidade em fazer ensaios clínicos em Portugal, e até agora tem sido quase impossível. Os prazos são muito longos. A Cotec, por exemplo, que financia empresas na área da biotecnologia, tem que apresentar as patentes nos Estados Unidos ou no Canadá e tem que fazer a maior parte da parte clínica lá fora. E isso não é por falta de médicos que possam fazer ou por falta de estruturas hospitalares. São muitos aspectos regulamentares que nós somos muito lentos a mudar e isso tem piorado até nos últimos anos. Deixa-me ver o que é que pensam os médicos. Professor, bem-vindo também. É inegável o papel da indústria farmacêutica em termos de melhoria da qualidade de vida das pessoas, para a saúde delas, para a própria qualidade em termos gerais. Em todo caso, isto que o Dr. Pedro Ferraz da Costa aqui trouxe também é problemático, não é? Como é que os médicos veem esta evolução e de que forma é que sentem que de facto podia-se fazer muito mais e não se faz? Eu acho que a indústria farmacêutica é absolutamente fundamental na evolução das sociedades modernas. E efetivamente aqui já foi referido que a esperança de vida e não só a qualidade de vida também tem aumentado de uma forma muito significativa. e isso é por força, com certeza, dos esforços que foram feitos a nível dos cuidados básicos de saúde, com certeza, mas a partir de certa altura o contributo da indústria farmacêutica foi extremamente importante e continua a ser. Por exemplo, na área cardiovascular tem havido uma evolução brutal e é certamente por força da indústria farmacêutica. Uma lembrada estatinas, quer dizer, as estatinas mudaram tudo, não é? Esse é um dos exemplos, há bastantes mais exemplos além desse. Pois, é claro que é, é claro que é. Este foi um daqueles que eu me lembrei, assim, à partida em que de facto alterou radicalmente tudo e modificou a tendência da própria evolução das doenças, não é? Sim. Ligadas à parte cardiovascular. Sim, portanto, a mortalidade cardiovascular é a primeira causa de morte nos países não só desenvolvidos, mas mesmo agora já nos envios, chamados envios de desenvolvimento. e efetivamente tem havido uma redução, redução essa que, porventura, se nós não tivermos cuidado, pode vir a alterar-se por força do aumento da obesidade e da diabetes. Claro, faz. Mas os ganhos que foram conseguidos ao longo deste tempo têm muito a ver com o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Deixe-me trazer para aqui, pegar naquilo que o doutor Ferraz da Costa disse e trazer para aqui, doutor Aranda, a questão do valor do medicamento. Queria dizer, de facto, o medicamento é um bem muito precioso e temos de chegar a essa conclusão. Será que muitas vezes quem manda, quem gera, quem regula, se esquece, de facto, do valor do medicamento? Sim, isso é evidente e nos últimos anos tem-se assistido muito a isso. Também concorda com o doutor Pedro? Com o doutor Pedro concordo e muitos outros. Os medicamentos não são bens de consumo corrente, como dizem, não são commodities. São bens que têm por trás, habitualmente, uma investigação muito maior do que têm os outros bens de consumo corrente. Têm uma influência no bem-estar das pessoas e da sociedade também diferente dos outros bens de consumo corrente. E tem outra coisa, a sua utilização é condicionada. Eles são bens que envolvem riscos na sua utilização e a sua utilização é condicionada. E, além de mais, o seu fabrico também é complexo. É muito mais complexo. Portanto, são bens que não podem ser considerados de consumo corrente. Há uma tendência para transformar os medicamentos em bens de consumo corrente, o que eu acho perfeitamente perigoso. E, aliás, esse exemplo foi aqui dentro da pastilástica, porque é um exemplo chocante de alguns aspectos. Hoje há um estudo, por exemplo, do Pessoa Pita Barros, sobre as farmácias, que diz uma coisa que me impressionou. É que o valor de um trabalho, de uma pessoa que está trabalhando na farmácia, de um farmacêutico, hoje, ao dispensar o medicamento durante 3 a 4 minutos, é inferior ao valor que ele está a vender no medicamento. Portanto, é uma coisa perfeitamente aberrante, não é? Portanto, como é que se nós queremos que certos processos continuem, na lei da saúde, temos de dar valor a esses processos. Portanto, se não, corremos os riscos que eles não aparecerem. E porquê que pensa que isso aconteceu? Porquê que pensa que este fenómeno, se calhar, não é um fenómeno só nacional? Se calhar é um fenómeno que, em termos de resto do continente europeu, se colocará noutros países, talvez mais no sul da Europa. Sim, mas não tanto com a gravidade que se colocou em Portugal. Acha que sim? Pelo que eu conheço, se nós vamos ver, por exemplo, há bocado, o Dr. Fernando Costa falava do crescimento do mercado. Eu, por acaso, estive ontem a consultar os dados do IMS sobre a solução do crescimento do mercado. Sim. O crescimento do mercado, micamente, de outros países, hoje, é muito superior com o Portugal. Nós estamos a crescer, mas ainda estamos, em outros países já se está mesmo a crescer. Nós estamos a crescer em produção de matérias-primas e de produtos farmacêuticos, mas é porque estamos a exportar mais. Portanto, há, muitas vezes, a exportação paralela até. A Europa cresceu, segundo a cidade do IMS, cerca de 6% já no ano passado, e nós aqui, em Portugal, estamos a crescer. Porquê? Porque houve um esmagamento, de tal maneira, dos preços, que eleva aqui esse valor que é dado. Mas aqui pode-se colocar uma questão, que é, os preços estavam demasiado inflacionados e agora ficaram nivelados, ou não? Não, os nossos preços... Porque aquilo que se dizia é que os preços estavam demasiado altos, não é? Não, com os casos isso era possível. E há casos, eu não vou dizer aqui, mas há casos algumas substâncias ativas, que era nítido que isso acontecia. Sim. E isso era conhecido. Mas, de maneira geral, não era. Não, não era bem. Aliás, a falta de medicamentos que hoje se vê nas farmácias e a falta de abastecimento que existe tem, muitas vezes, a ver com essa questão dos preços muito baixos em Portugal. Claro. Porque as próprias empresas não estão interessadas em que as exportações paralelas... Mercado livre, etc. Portanto, não existe esse direito do mercado. Etc. Porque na fase seguinte, eles regressam para os mercados, os preços são mais altos... Claro. E, pronto, e acabam a ser consumidos pelos portugueses. E esse é um problema existente, real. Portanto, o panorama não é agradável, digamos assim. Não, porque eu julgo que as coisas estão... A tendência é piorar. Pior que isto, é muito difícil, não é? Não se pode, não pode. Mas que é muito difícil piorar em todos os setores. Em indústria, as farmácias, em todo o setor da saúde hoje. Claro. A parte do recurso humano, a degradação do trabalho na área da saúde. E agora a questão das urgências foi início nesse aspecto. Está-se numa fase de degradação. Que eu acho pior que isto é pior. É impossível. Portanto, o a seguir tem de ser melhor, de certeza. Doutor Pedro Ferraz da Costa, uma pergunta que pode ser problemática, mas o senhor sabe responder de certeza a ela. Muitas vezes a indústria farmacêutica foi vista, e ainda é vista, e é muito aproveitada por isso até pelos próprios governos, como um mal da fita. Ou seja, é um elo que é fácil trabalhar e é fácil bater para se alcançarem dividendos. Ou porque se associa a casos de corrupção, ou porque etc. Há sempre coisas à volta. Isto terá contribuído para este degradar de situação a que se chegou, ou não, não tem nada a ver, e de facto houve aqui uma opção política de, de facto, diminuir os preços e a indústria que tinha de pagar a fatura. Eu vou responder com duas vertentes diferentes. Durante muitos anos, os bancos eram os sítios onde se roubava mais dinheiro, porque era onde estava o dinheiro. Hoje em dia, uma agência bancária quase que não tem dinheiro, deixou de ser rentável. Os sistemas de saúde de todos os países são hoje dos sítios onde se rouba mais dinheiro. Porque fabricar receitas, enfim, há várias maneiras, ou serviços de diagnóstico, isso é um problema brutal em quase todos os países. Em todos os países, sim. Em muitos casos, poderá haver eventualmente alguns profissionais de diferentes setores ou algumas empresas que fechem os olhos a isso, como há no contrabando do tabaco ou noutra coisa qualquer. É, eu parece-me que a generalização é sempre perigosa. Acho, no entanto, e que a indústria farmacêutica, na qual eu comecei a trabalhar há 50 anos, viveu muito isolada do resto do mundo e do resto das outras atividades e, em alguns casos, com práticas que ela própria, olhando para o seu umbigo, não via que eram criticáveis. E eu acho que, em termos de atividades de marketing, algumas empresas erraram e foram para excessos e o resto da indústria nunca teve algum poder disciplinar ou disciplinador sobre os que abusavam e hoje em dia todos sofrem desse problema reputacional que indiscutivelmente... Continua, portanto... Sim, e eu acho que vai, nos casos que a gente vê, o aproveitamento de uma receita para um medicamento que tem para o laboratório e para a pessoa que o desviou, esteja numa farmácia ou num armazenista ou numa outra empresa, consegue-se arranjar uma fatura, o Estado paga e isso fica disponível para exportar para países terceiros, é evidentemente quase tão bom como fazer notas falsas e, portanto, é preciso montar esquemas de controlo disso que não existiu em país nenhum e que hoje em dia começam. Por isso é que agora temos o Centro de Conferência de Faturas. Enfim, há várias coisas que estão a fazer para fazer a essa necessidade. Agora, quando pergunta-se se havia ou não havia excesso e porque é que o Ministério da Saúde entrou por isto. Isto é um setor onde tudo demora muito tempo a fazer. A investigação é longuíssima, a introdução no mercado tem prazos, são 11. As empresas normalmente, depois de terem conseguido divulgar os seus medicamentos, têm uma relutância enorme em sair mesmo que não estejam a ganhar ou até que tenham a perder ligeiramente ficam sempre na esperança de que amanhã possa haver uma correção dos preços. De modo que o setor é muito permissivo a ser atacado e aguenta isso durante bastante tempo. Agora, quando nós olhamos para as empresas internacionais que são mais livres de tomar essas decisões, vemos que elas, durante este período, saíram a grande velocidade. Nós achamos que isso é mau e achamos que poderíamos fazer mais em Portugal e exportar mais. Mas como é que se poderiam localizar, digamos assim, em Portugal, se de facto os preços baixam, se de facto aqui o mercado acaba por não nos dar garantias? Nós, por exemplo, na exportação temos um problema grande, que é o facto de termos que repercutir nos preços que praticamos em outros países os preços que nos são fixados em Portugal. Ora bem, é isso. E portanto, em alguns casos, nós estamos a exportar mais e a receber menos. E nós temos, em alguns países, onde o preço lá é fixado com base no preço em Portugal, que eles dizem que nós preferimos comprar noutra origem para você é barato demais. E portanto, há esta dialética entre... De encontrar um meio termo, não é? Estas duas coisas. Eu acho que, como o doutor Aranda da Silva disse, que se foi baixo demais e muito depressa. É evidente que é necessário exigir que as empresas contenham os seus custos, aumentem a eficiência da sua produção e que façam isso. Mas isso não é uma coisa que se possa fazer de um momento para o outro. Nós temos profissionais habituados a determinados ordenados, termos determinados ritmos de trabalho, começar a melhorar isso tudo e isso demora antes. Deixa-me trazer para aqui e vou colocar a questão para a professora José Silva Cardoso. Perante este cenário, que nós já vimos que, se calhar, não é tão bom quanto nós desejaríamos que fosse, há aqui uma outra questão que acaba por ser também problemática, que tem a ver com, muitas vezes, dizer que os doentes portugueses não estão a ter acesso aos mesmos medicamentos que outros doentes, nas mesmas circunstâncias, noutro quadrante, mesmo na Europa, estão a ter. Isto coloca-nos a questão, professor, nós estamos a ficar dependentes, de facto, da própria evolução económica do país e os nossos doentes passam a ser doentes de segunda, com acesso limitado àquilo que a indústria farmacêutica vai fazendo de bom, ou não, ou temos aqui espaço de manobra ainda para dar a volta a esta situação. Ora bem, eu estou aqui em representação da Sra. Portuguesa de Cardiologia e, portanto, eu vou falar da área que me conheço melhor que é da cardiologia. Eu diria que, do ponto de vista da cardiologia, o que se verifica é que, efetivamente, há muitos doentes que nós prescrevemos e depois temos a noção de que os doentes não haviam as receitas que nós passamos na farmácia, porque, efetivamente, há limitações importantes do ponto de vista económico. Isto é uma realidade. Agradeço aos três o facto de terem estado comigo neste debate, em que lembrámos os 75 anos da indústria farmacêutica em Portugal, no caso, a Apifarma. Despeço-me de si, mas volto para a semana para mais um especial saúde. Até lá e os meus desejos de muita saúde. Legenda Adriana Zanotto